E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, você já imaginou que você tem aí duas, três, quatro irmãs ou irmãos e você consegue fazer uma foto por ano junto com eles durante 40 anos? Já imaginou? Pois é, as irmãs Brown conseguiram. E eu vou mostrar isso para vocês agora aqui no canal. A sequência, a passagem do tempo, o envelhecimento. A cada foto que eu for mostrando, eu falo um acontecimento daquele ano. Combinado? Então vamos lá! 1975, a Espanha volta a ser monarquia. 1976, começa a ditadura na Argentina. 1977, terremoto na Romênia mata 1.500 pessoas. 1978, João Paulo I se torna Papa e falece no mesmo ano. 1979, Saddam Hussein se torna presidente do Iraque. 1980, guerra Irã-Iraque, 400 mil mortos. 1981, presidente dos Estados Unidos e o Papa sofrem atentado. 1982, Argentina e Inglaterra entram em guerra pelas Malvinas. 1983, fim da ditadura na Argentina. 1984, nasce o criador do Facebook, Mark Zuckerberg. 1985, Japão, o maior acidente aéreo da história. 520 morreram e 4 sobreviveram. 1986, ônibus espacial Challenger explode matando 7 astronautas. 1987, acidente com Césio-137 em Goiânia contamina 1.600 pessoas. 1988, o estado de Goiás foi partido, surgindo o novo estado de Tocantins. 1989, fundação da cidade de Palmas, capital de Tocantins. 1990, George Bush, presidente dos Estados Unidos, cria o Tolerância Zero. 1991, fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 1992, impeachment do então presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello. 1993, plebiscito no Brasil para decidir se voltaríamos a ser monarquia, mas república vence. 1994, o presidente Itamar Franco, através de Fernando Henrique Cardoso, cria o Plano Real e acaba com a hiperinflação no Brasil. 1995, Fernando Henrique toma posse como presidente do Brasil. 1996, aparição do E.T. em Varginha. Relatos causam repercussão internacional. 1977, morre aos 122 anos a francesa Jeanne Calmon, a pessoa que mais viveu no mundo. 1988, escândalo presidencial nos Estados Unidos por conta de Bill Clinton e Monica Lewinsky. 1999, Abu Musab al-Zarqawi funda o Estado Islâmico. 2000, Papa João Paulo II pede perdão pelos crimes bárbaros cometidos pela Igreja Católica durante a Inquisição. 2001, atentado terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. 2002, lançamento das cédulas e moedas de euro. 2003, explosão de um foguete no centro de lançamento de Alcântara mata 21 cientistas brasileiros. 2004, Mark Zuckerberg cria o Facebook. 2005, Roberto Jefferson denuncia o esquema do mensalão do governo do então presidente Lula. 2006, Marcos Pontes se torna o primeiro astronauta brasileiro a ir ao espaço. 2007, a Apple lança o iPhone. 2008, padre brasileiro morre ao voar com balões coloridos. 2009, comandante Sully salva todos a bordo pousando o avião no rio Hudson. 2010, terremoto no Haiti mata 200 mil pessoas. 2011, ex-aluno mata 12 crianças no massacre de Realengo. 2012, institucionalizada a polêmica lei de cotas no Brasil. 2013, incêndio na boate Kiss mata 242 pessoas no Rio Grande do Sul. 2014, ascensão do Estado Islâmico ameaça a segurança mundial. 2012, o Marco جenço que 2008, zouá ocupar o Brasil. 2014, o BioFermundo 05. 2012, encendio na boate Kiss mata 244 menos 16 2016, incêndio na boate Kiss mata 234 menos 17 2016, incêndio na boate Kiss mata 244 menos de 2017. 2015, incêndio na boate Kiss mata 244